Jogam pelo traje que eu uso, ninguém tá vendo o saldo aumentando História boa, meus contas fortes, o patamar de americano Esse é um foguetão, a bm assombrando o palanque Pra acompanhante, uma noite de madame E na nossa banca, ela se espanta, os cara tá vivendo em outro patamar Só rela que canta, tu vai ser minha janta, leva no vigilo que não pode espanar E na nossa banca, ela se espanta, os cara tá vivendo em outro patamar Só rela que canta, tu vai ser minha janta, leva no sigilo que não pode esplanar Jogam pelo traje que eu uso, ninguém tá vendo o saldo aumentando História boa, meus contas fortes, o patamar de americano Esse é um foguetão, a bm assombrando o palanque Pra acompanhante, uma noite de madame Esse é um foguetão, a bm assombrando o palanque Pra acompanhante, uma noite de madame E na nossa banca, ela se espanta, os cara tá vivendo em outro patamar Só rela que canta, tu vai ser minha janta, leva no sigilo que não pode espanar E na nossa banca, ela se espanta, os cara tá vivendo em outro patamar Só rela que canta, tu vai ser minha janta, leva no sigilo que não pode espanar Tchau, 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 tchau Obrigado.